Desliga isso aí, pode desligar isso aí. É o teu sombra, não é isso? Não. Tira isso daí. Seu nome é pra gente, por favor? Gerardinho. O que é, Gerardinho? O senhor conhece o Manic há um bom tempo já, né? Ele é moleque, ele começou a grinar comigo, né? Rapazinho, né? Ele começou a fazer resultado e eu investi nele. Eu vi que ele tinha a função de fazer resultado. E treinou mais de 5 anos comigo, só da minha equipe. Inclusive até a Zatopec, né? Na verdade, o Zatopec é o maior corretor do mundo. Então, ele começou a fazer resultado. Aí, ele foi fazer um teste no clube lá no espelho e conseguiu o retorno. Fui até acompanhar ele. E fora dos eventos que ele foi participar, embora que não tenha uma pista pra treinar joguítima que tá faltando, e tô brigando já há muitos anos aí com o Itaprefeito e o Zé Prefeito. Então, ele conseguiu uma pista de atletismo aqui na região de Tigo que não tem. Ele foi correr em Itapitininga, nos Jogos Regionais. Ele tendo a minha equipe, Zatopec, ele foi o quarto colocado. Mas como é que o senhor percebeu nele o talento? Foi logo que o senhor bateu o olho nele que ele foi treinado? O senhor se ouviu ele correndo em outras corridas? Como é que foi? Então, ele começou treinando e ele não fazia tempo ainda. Então, não tem um apoio, não tem um incentivo aqui no Itapitininga. Não tem um patrocinador à altura. Você vê as condições dele trabalhando. E chegando, ele chegando, nem acreditava. Nem ele acreditava no que eu falava. Eu, porra, há mais de 30 anos, vejo com a atletismo. Tenho uma equipe, já foi uma quinta equipe em Itu em 2012. Entendeu? Sem estrutura nenhuma. Eu fiquei emocionado. Eu tenho um atleta meu, Renato, um aluno meu aí. Um atleta meu. E tem outros atletas que eu caminhei no São Paulo também. Entendeu? Eu falei, eu só reconheci o atleta no Kenner. Graças a tanto, eu atleta no Kenner e... Entendeu? Até no Uruguai, a gente pediu orientação pra mim sobre uma lesão que ele teve. Além de treinador, eu acho que foi um levado de extensão. Eu não faço meu atleta aqui em casa, né? Mas, sobre o Manico. O improviso que o senhor falava pra treinar é o treinamento da rua, né? Não, o treinamento que a gente faz é treinamento de rua. A gente faz rodagem, né? Entendeu? Rodagem e faz... Como a gente tem uma pista de patrimonio, a gente vai dar assim.